Dale boy, mais um vídeo do meu canal, quem gostar já sabe né, deixa o like e se inscreve, mano, agora eu tenho que contar pra vocês, agora quem não sabe eu estou morando sozinho, eu e devinho né, não devinho, dale um alô, devinho, eu e devinho, a gente tá morando sozinho agora, né agora faz tempo, e morando sozinho mano, vida de adulto é foda, eu não gosto tá ligado, sinceramente, eu não gosto, porque tem uma coisa que se chama responsabilidade, que mudou até o meu jeito de cagar, tá ligado? Todo dia agora pela manhã, quando eu acordo, antes de trabalhar, eu cago, e eu gostava de cagar de tarde, tá ligado? Aí todos os dias de manhã, pô, eu tenho que falsar a barra, quer dizer, o barro, não é mais aleatório que nem antigamente, tá ligado? Todo dia pela manhã, todo dia pela manhã, todo dia pela manhã, eu caralho, tô com o cu monótono, antigamente meu despertador ele tocava, hoje meu despertador pisca fogo, e eu tenho uma conversa, tá ligado, com o meu cu, eu tenho uma conversa, não sei vocês, vocês poderiam também conversar com o cu de vocês, Aí um dia desse ele quis me acordar, tá ligado? Como ele é meu despertador, ele quis me acordar, antes do horário E aí Danilo, ó, tá na hora, tá na hora, tá na hora, peraí, pô, já tá na hora já, peraí, deixa eu dormir mais um pouquinho, pô, só mais cinco minutinhos Não, tá na hora, tá na hora, hora de acordar, hora de acordar, peraí, pô, deixa eu dormir, peraí, será que o cu tá em mim, ou eu que tô no cu? Quem manda nessa porra sou eu, menino, eu vou dormir mais cinco minutinhos, porque eu que sou a moral, eu vou dormir, pronto Beleza, pronto, eu dormi mais um pouquinho, porque eu sou a moral, né, eu que mando nessa porra toda Quando deu um tempinho depois, eu acordei, acordei sem vontade nenhuma de cagar, eu, ora, descobri um truque É só fazer isso todos os dias, e pronto, fui tomar meu banho pra ir pro meu trabalho, quando eu tô lá todo ensaboado, a vontade de cagar vem A vontade de cagar vem, devinho Aí eu me sento na bacia, tá ligado, todo molhado, já senti essa sensação, é horrível, é um horror Aí você vai e senta no vaso, senta no vaso, quando eu tô lá, adivinha quem é que tava falando comigo E aí, otário, quem é que manda agora? Minha gente, eu já vi um cara pra pau, eu já vi um cara pau mandado, agora um cu mandado vai ser nova pra mim Morando sozinho agora, morando sozinho, e eu vejo as pessoas que moram sozinhas, as pessoas evoluem, né As pessoas compram um carro, a pessoa compra uma casa, a pessoa compra uma moto, um fogão, uma geladeira Eu compro tapoé Eu virei a pessoa que eu mais temia, devinho, manhinha Eu virei manhinha, boy, que veio de vovó, porque esse é hereditário, tá ligado? Veio de vovó, porque vovó faz questão por tapoé de manteiga Veja bem, minha gente, tapoé de manteiga, se ela comprasse e gastasse 50 conto na tapoé Não, ela ganhou, praticamente, porque ela comprou e fez Porque esse hereditário veio da minha avó, que da minha bisavó, que inventou a manteiga A árvore genealógica é da manteiga, entende? Eu virei um doido, pô Eu tenho inveja, tá ligado, devinho Quem tem fogão elétrico e panela antiaderente, pô Eu tenho uma raiva dentro da Maria Braga Quando ela passa lá todo dia na Globo Com aquelas panelinhas dela gostosas Que ódio Aí falou, parece que os móveis estão me seduzindo, tá ligado? Eu passei por uma loja um tempo desse Eu vi um guarda-roupa com vidro e três portas de correr Eu fiquei de pau duro, cara Eu, hum, aquele vidrinho, hein? Ai, aquele vidrinho, cara Porra com força naquela gaveta, hein? Dá uma tapa na porta Porque tá fogo, pô, parece que tá me seduzindo Aí eu comecei a morar sozinho Aí eu comecei a morar sozinho Eu tava trabalhando de ajudante, de montador de imóveis Eu ganhava trezentos reais por mês Trezentos reais por mês E adivinha quanto era meu aluguel Trezentos reais por mês Aí vocês falam Oxe, que menino burro do caralho Menino burro Por que não alugou uma casa de cento e cinquenta? Não, a gente tentou procurar uma casa de cento e cinquenta A gente até encontrou uma casa de cento e cinquenta Só que tinha morrido três lá E eu e Deve não tava querendo ser os próximos, né? Então, a gente foi pra de trezentos mesmo, né? Pra que comer? Pra que comer direto, tá ligado? A gente não tá mais em fase de crescimento Não precisa comer também, direto também, né? Aí a gente foi e alugou essa casa Aí vocês perguntam E como é que vocês viviam? Ai meu Deus, com trezentos reais Bicho, tadinho deles A gente não vivia A gente sobrevivia A gente tá... Pode ver que a gente tá vivo até hoje, né? Então a gente sobrevivia de sorte Eu ganhava no jogo aqui Ganhava no jogo ali Deve não ir na casa de um Na casa de outro Aí a gente começou a viver, tá ligado? Eu sou muito sortudo, pô E eu sou muito sortudo Tô mentindo, Devinho? Eu sou muito sortudo Uma vez Eu acertei até os números da mega cena Da virada Só que eu não joguei nesse dia também Por que será que eu não joguei, Devinho? Os trezentos reais Acumulado Acumulou, pô Aí o pessoal que não sabe de nada Fica dizendo Não, olha Ele tá morando sozinho Morando sozinho, William Oh, independente Viajado Independente Morando sozinho Mano Quando eu fui morar sozinho Eu só tinha Um colchão E a internet Um colchão E a internet dentro de casa Que eu dividia com meu irmão E você acha que eu iria Tá me achando por isso? Não, graças a Deus Eu tava numa casa, né? Também, né? Também não tava É verdade Aí o pessoal Não, agora ele tá Ele tá independente Agora ele mora sozinho Agora é só fazer o quê? Casar E ter filhos Você acha que eu Com o colchão E a internet Tava preparado Pra ter um filho? Naquele momento Eu não me sentia preparado Nem pra ser filho Eu já tava ligando pra mãe Amanhã Fracassei A senhora aceita a devolução Depois de nove meses A senhora me libera Tá pensando que a brincadeira É ter um filho? Tá pensando Ainda mais Pra quem sofre da síndrome Do pertepan Igual a mim Eu não aceito ser adulto Eu me vejo como uma criança Tá ligado? Vocês já viram Uma criança Tendo outra criança? Isso não existe Num negócio Tá ligado? Nada a ver isso Nada a ver Saber que ela deu com 12 E eu fico imaginando Pô Uma criança Um bebê Nascendo de uma criança Deve sair Já deve segurar lá Já deve segurar lá Nos grandes lábios Cheiros Não quer sair Depois que ele sai Depois que ele sai E vê E vê que nasceu De uma criança E pobre Ele Porra Porra, pai Por que o senhor Não me matou na poeta Caralho Agora eu vou ter que ser Criado por vó Vocês sabem quanto é Mais ou menos Eu pesquisei Quanto é de mais ou menos Do zero Ao dezoito anos Quanto você não gasta Com uma criança Adivinha Quanto? Um milhão de reais Boy Um milhão de Eu quase enfartei Quando eu vi Eu vou ter filho Não, boy Um milhão de reais Você gasta Da criança do zero Ao dezoito anos Até ela ficar adulta Tá ligado? Eu quando vi isso Eu Ok Eu vou ser pai da Ferrari Porque não tem condição não Cada arranhão Será dois mil reais Que o cara vai gastar com ele Agora eu entendo Por que que manhinha Criava eu e meu irmão Muito preso Era tipo um cassete De privado Que ela criava Não era porque ela era Ciumenta Era uma mãe coruja Que amava Gente demais não Era só pra não Gastar dinheiro Veja que mulher Inteligente é essa Minha gente Você imagina Ela sabe de marketing O bordão dela era Meu filho sem arranhão Mais dinheiro na minha mão Olha que mulher esperta Nossa senhora Essa mulher me inspira Aí você Depois dessa notícia Pode ter influenciado Muito sua cabeça Aí você diz assim Eu vou juntar dinheiro Nunca vou ter filhos Vou juntar dinheiro Pra no futuro Virar um grande empreendedor E o pobre consegue juntar dinheiro Dinheiro na mão do pobre É igual o mestre dos magos Ele aparece Fica diante dos seus olhos E some Você fica sem entender nada É fogo É mais fácil você ver O lobo guará Correndo no asfalto Do que a nota de 200 Que nota rara é essa Nem no auxílio Eu consegui pegar essa nota Você tava na cabeça Tá ligando O auxílio vai vir Agora Agora eu pego o guará Nunca peguei Nunca peguei Você é adulto Morar de aluguel Não é fácil ainda Mas quando você é pobre Não é fácil Não é fácil Uma vez o meu alugar atrasou Eu fiquei uma semana Sem dar um sorriso A minha trilha sonora Por sete dias foi Baby I'm not in me E eu estou sem money E sei lá Eu não me sinto Sabe Que eu pareço um adulto Sabe Porque tem gente Que tem cara De adulto Tá ligado Tu olha assim Esse aí é adulto Moram sozinho Esse aí Empreendedor Esse é um homem Você olha pra mim na rua Esse aí é um criado por vó Olha o criado por vó Eu nunca vi um de perto Eu vejo essas coisas assim Tá ligado Que eu não queria Uma vez eu fui no mercado Eu não parecia um adulto Fui no mercado E um adulto ele faz o que? Ele pega o carrinho de compra Bota os alimentos no carrinho de compra E leva até o caixa Eu Eu pego o carrinho de compra Eu brinco com o carrinho de compra Eu rodo o carrinho de compra Eu dou grau no carrinho de compra Eu dou grau Vamos ver o pessoal Isso pode não Isso aqui Pode Fico correndo aqui Olha Se eu for embora Aí ele Não pode não Pode não E levar até ali fora Um adulto Ele compra comida Ele compra arroz Feijão Óleo E carne Eu 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 compro miojo Eu compro doce Eu compro chocolate E biscoito É como se o William Walker Tivesse ido fazer Compre ali Eu chamei o caixa De Lufa Lufa Eu Ei Lufa Lufa Quanto é que tá esse chocolate aqui? Eu não pareço Como adulto Eu não pareço E como eu falei a vocês Eu trabalho de montador de imóveis Faz dois anos que eu trabalho com montagem de imóveis Dois anos que eu sou montador de imóveis E ninguém acredita que eu sou montador de imóveis Você acredita que eu sou montador de imóveis? Nem eu acredito que eu sou montador de imóveis Às vezes me dá demência Eu termino de montar um móvel Será que foi o mesmo que eu montei? Aí uma vez Eu fui montar na casa de uma cliente Eu tava com uns Três meses de experiência Fui montar na casa da cliente Quando eu cheguei lá A mulher olhou assim pra mim Olhou pras caixas Olhou pra mim Olhou pras caixas Ligou pra loja Olha, vocês Tão trabalhando com criança agora? Não, porque tem um menino aqui Com 12 anos Dizendo que vai montar meu móvel Não, não, sim, sim, sim É Danilo, né? Pai, o pessoal já me conhece lá Eu escutei pelo viva voz, boy Falou criança, é Danilo Sim, sim, ele é um adulto Ele vai montar aí o móvel de vocês Ele vai montar, tá certo? O que? Um menino magro desse jeito Baixinho Ele parece o cabide do guarda-roupa Boy Nesse momento eu quase me meti Porque ela é uma gorda e velha E nem por isso eu chamei ela de televisão de tubo Mas ok, passou Ele vai conseguir montar? Ele não vai não Não vai não Ele pesa menos do que o forro do guarda-roupa Ela, ela tá querendo falar de peso, velho Me retiro Meu amigo, ela falando comigo agora É porque a gente tá esperando um homem Vim montar um móvel, sabe? Nada contra você É o quê? Eu com 20 anos na minha cara Minha gente, eu tomo uma Eu tomo uma, pô Eu sou um adulto, pô Eu tenho minha casa Eu moro sozinho Eu tomo uma, tá ligado, boy? Eu tenho meu dinheiro Eu pago minhas contas Eu tomo uma, pô Eu sou um adulto Eu sei que tu já viu uma criança tomando uma A não ser aquele dedinho que a gente passa na cerveja Tá, a gente é criança dos pais Eu sou um adulto, pô Aí eu, eu montei esse guarda-roupa dela Com uma raiva tão grande Uma raiva tão grande, boy Que quando eu terminei Ela olhou o móvel Eu Chupa, velho Eu não aguentei não, tá? Chupa ela O quê, o quê? Aí eu, nada não Aí ela Nossa, você realmente é um montador, viu? Não, não Sou não, montador Ora, ora Tô vendo que temos um Sherlock Holmes Claro que eu sou um montador, né? Pô, tu acha que iriam mandar uma criança E montar um móvel? Ai, fogo Vida de adulto é fogo, velho Vida de adulto Quem mora sozinho é fogo Tu sabe que tu passa comigo Eu acho que, tipo Uma vida de adulto Quando o adulto Vai morar sozinho E ele tem uma grana Já facilita muito Você não se preocupa Com o boleto atrasado Nem com o aluguel Agora o pobre O pobre vai todo aperreado, meu filho Toda aperreada da vida Já vai trabalhar Já não vai feliz Porque o dinheiro é só pra conta Eu Oxi Ônibus lotado O quê? O quê? Ônibus lotado Uma vez eu peguei Semana passada Eu peguei um ônibus Que tava tão lotado Tão lotado Que o motorista tava em pé Se brincar Ele tava sendo até acochado Tem uma mulher com sovaca Assim Fez da minha catarrada No outro lotado O sovaca dela Tava na minha cara Um cara aqui Comigo O cara aqui O cara aqui Eu me irmão Se esse cara abrir a boca Eu morro Porque Ele aqui Comigo Bem apertadinho Meu Deus do céu O que é que eu tô passando Se eu falo Por 300 reais Sim Porque eu moro sozinho A mulher Sovaca Fez do ônibus Na porra Sovaca Fez da animada Tava gerando radiação No ônibus Eu tava Fazendo aquela velha Do Chernobyl Mano Tava fedendo tanto Que o Rexona Não abandonou ela não O Rexona Desistiu mesmo Foi pra França Disse que até lá Os sovacos São mais cheirosos Dele Dá jeito Porque no dela Não tem jeito Eu desci Nove paradas Antes da minha Veja bem Nove paradas Antes da minha E dizem que a pessoa Vai encolhendo Quando anda Ao correr do tempo Andar muito Por isso que os velhos encolhem Então minha gente Eu cheguei em casa Eu era Eu era pequenininho Vale passar por isso Devinho Pra morar sozinho Isso é doido Um conselho pra vocês Que vão morar sozinho Primeiro ganho na Mega Sena Depois vocês moram sozinhos E é isso aí mano Quem gostar Se inscreve Bota aí nos comentários Quem mora sozinho aí O que é que vocês passam também Tá ligado Sorry É vocês falam aí O que é que vocês passam Quando vocês moram sozinhos E espero que vocês tenham gostado Deixa o like Meta de like aí Meta de like quanto é Devinho Eu acho que 200 likes 200 likes aí nesse vídeo E é isso aí mano Falou Vale Tá ligado Tá ligado Tchau Tchau Tchau